E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA Roleplay aqui E olha a galerinha como, pegou um Fiat Premium ali e chegou de Raptor Eu não sei se é Raptor ou F-250, mano, não conheço direito de picape E essa aqui é minha nova picape, galera Uma Dodge Ram 1500 E a gente vai usar ela pra trabalhar de minerador, galera Como vocês podem ver, eu sou minerador agora Eu saí da Drifter aí, galera Eu tive que sair da Drifter Porque eu não estava trabalhando muito Então eu resolvi dar meu lugar pra outra pessoa Que iria dedicar mais tempo a esse emprego, né galera Então agora a gente é minerador, trabalho autônomo E eu vou estar mostrando pra vocês aí Se vale a pena, mano Vamos tentar encher essa RAM de minério aqui E fazer uma grana braba, velho Vamos lá Minha RAM já tá turbinada, galera Com uma 70-70 Só que só tem o turbo só, mano Só o turbão E não tá forjada E se eu detramparar Ela vai pro pátio Porque não tá legalizado esse turbo, galera Primeiramente, vamos comprar os negócios lá Do minério, né galera Vou precisar comprar aí Um... Uma picareta Um... Umas peneiras Vamos lá, velho Tá, puxa Que barulho esquisito Que esse carro tá fazendo Eu tô com medo Mano, o jubilão tá esquisito hoje Eu tenho medo Tá, puxa Só bora, galera O carrinho corre muito, ó Preciso colocar um câmbio alongado nele Vamos nessa, mano Eita Volta freio Também mó barca, né rapaziada A barca é pegada aqui, mano Desliga a velocidade Pega 250 faça Velocidade máxima dela Tem que comprar o câmbio alongado Exatamente por isso, velho Tomamos Fala, meu carinho Opa Toma Boa noite Salve Vou tá se revitando aqui, ok? Eu fico à vontade Tenho nada Meu caridão Fala comigo O que que tem com o cachorro na tua Esse aí é um peixe Não me pergunte por quê É uma cachorra, é uma cachorra Pô É meu peixe preferido, tá maluco Eu guardo de lembrança Animalzinho de estimação É isso aí Você ia fazer o que agora? Fala pra mim Agora eu vou minerar, mano Tô indo lá comprar os baguinhos Entendi, entendi Passa só a CNH, hein? Ah, com certeza, mano Tô com medo do carro Eu não vou nem pedir que tá originalzinho Tem nem necessidade Aqui, desculpa a demora O bolso tava cheio Tranquilo, tranquilo Ah, peraí Aí Categoria B Pô, você sabe por que é quase um caminhão, né? Olha, mano Ela se enquadra em um caminhão, mano? Não é pior que não, é pior que não É a categoria B mesmo, meu querido Ah, graças a Deus, velho Aí gelou o pai aqui, hein? Porra de lá, meu querido Tá liberado aí Beleza, brigadão, viu? Bom trabalho É a opressão policial Você é louco, os caras aqui é de boa Ah, a opressão policial é uma coisa louca, seu careca O senhor tem alguma denúncia pra fazer em relação a essa abordagem aí? Nada, 100% nos conformes Ele é a polícia Valeu, valeu Aí, galera Aquele enquadro de qualidade pra começar o vídeo, velho Caraca O cara falou que o meu carro tá original Que aí não abriu capô pra ver tudo, velho Tá maluco, gente E eu acho que PM É, eles não Não guincham o carro pro Detran, tá ligado? PM não embaça muito com modificação, velho O problema mesmo é se o Detran parar E o carro vai pro pátio, velho Se pá que eu vou até legalizar esse turbo, mano Porque é baratinho pra legalizar, né? 5 mil, velho Legaliza o turbo e fica de boa Deixa eu sacar uma grana legal aqui, galera Sacar uns 1.500 conto Agora vamos comprar aí, mano Picareta Tem umas 3 picareta Umas 3 peneiras também Beleza, sobrou nada, galera Deu certinho o dinheiro, mano Meu, acho que eu preciso comprar mais alguma coisa Carvão Então eu preciso pegar mais dinheiro, galera Preciso pegar carvão pra fundir um minério, né? Pô, mano Aí eu tô perdendo dinheiro Sacar mais Quem entola aqui Eu acho que vai ser O necessário Pegar muito carvão aqui Vou pegar 50 carvão Mano, eu vou pegar 100 carvão se eu tiver Condições Cara, eu acho que eu não tenho dinheiro pra isso Na verdade Aí eu vou pegar 100 carvão aqui, galera É bem leve carvão Aí, beleza De novo zerado de dinheiro Agora eu vou pegar um dinheiro pra abastecer a máquina aqui Qualquer coisa, né? Abastecer A bruta A dojihan Vem em mim, dojihan Mano, muito bruta, né, galera? Evolução Evolução aí, mano Melhor carro que eu comprei Ele valeu aí 500 mil Tá ligado? E... É pra trabalhar, galera É carro de trampo Agora a gente vai lá No minério, mano Partiu Pô, preciso comprar um celular, hein, galera? Vamos aqui Na lojinha aqui do lado Vamos ver se tem um celularzinho aqui Se não tiver, eu tô lascado, mano Cadê? Ai, caraca Já pensou o bato No posto? Tô sem meus contatos Sem tudo Por causa que eu perdi o celular Pior que essa loja é pequena, hein? Ô, tem o celular dourado aqui Mas é muito caro, mano Celular é 2k? Ah, meu Deus Pelo menos tem celular, rapaziada Olha aí pelo lado bom Eu tô sem celular assim Porque eu tava jogando sem gravar E eu fui assaltado, rapaziada Tem que sacar mais dinheiro E vocês viram que até agora Eu só gastei dinheiro, né? Eu espero recuperar tudo isso, velho Nesse emprego do minério aí Espero que dê uma boa grana, velho Comprar um celularzinho aqui Beleza Agora a gente tem o celular rosa, galera Putz, comprei o celular caro, velho Só porque é rosa Ai, ai Vamos ver aqui, mano E olha aqui Eu mesmo nem consigo ver Como é que é meu celular Pelo menos já vem logado aqui Nas minhas contas, velho Coisa boa Aê, cambada Já mandei mensagem pro amigo aí Não sei nem se ele tá online na site Mas mandei mensagem no zap Vamos ver se ele Se ele responde Partiu, galera Vamos lá Mano, tem uns atalhos cabulosos Que dá pra pegar por aqui Porque eu já trabalhei uma vez de minerador Como esse carro aqui é off-road Desaço, né, velho Dá pra dar uma brincada aqui Eita, porra É, tem que tomar cuidado Onde eu empio ele também, né O bom é que a mina é perto Da onde a gente compra A picareta Essas paradas Ó, tem gente trabalhando lá, hein Eu tô perdido aqui Chocolar junto com o mano da C10 azul Ó, bora A gente terminou já de trampar Fui embora Vamos lá Ó, tem umas pedras aqui, fi Já vou pegar Tá maluco E bora começar a minerar também Aqui, galera Bora, fi Enchou o porta-mala de pedra Vamos depositar tudo aqui, galera Olha só 24 pedras E ainda cabe muita coisa Olha só, mano A F-250 chegando Pessoal, ali, ó O cara indo minerar de golzinho também, ó Minério bagulho bom, mano E aí, mamãe E aí, mano Qual o nome dessa picape bruta aí? F-250 Ah, pode crer Eu não entendo muito de picape, tá ligado? Eu não sabia o nome É da Olhonko, hein, véi Tá, legal É só a primeira vez aqui? É, mano Pra mim é a segunda vez, mano Deu o dinheiro a primeira aí? Deu uns 10 mil, mano Só que eu fiz errado ainda, tá ligado? É mesmo? É, eu perdi umas pedras lavando Vixi É, mano Porque a primeira vez eu fiz bagunça, tá ligado? Ah, que isso Agora já tô com as manhas Quanto de porca mala tem essa aí? Tá, 125, acho Deixa eu ver aqui É a mesma coisa que essa É a mesma coisa, né? É É 120, na real Rapaz, você é a cara, viu? Ô, essa aqui, mano Eu juntei, viu? Juntei, juntei Pra pegar Meu amigo Vou lá lavar, meu parceiro Valeu Partiu, rapaziada Lavar agora, né, mano? Putz, eu não lembro onde é que é Eu acho que é aqui, mano Deixa eu ver É, lavagem de pedras Vamos lá Meu maior medo é bater Esse carro e ficar no prego, mano Eita, olha só Dava pra me ter cortado no mau caminho, velho Dei mau voltão Porque como o carro é rápido, galera Dá muito bem pra acontecer algum acidente Porque eu não sou tão toque, tá ligado? Eu sou bem ruim, na real E lutando Segura Tá, poxa Ô, uma coisa que tá me atrapalhando aqui É o controle de tração, velho Eu ia fazer mal manobra top Ali, deu errado Só que na terra é muito bom usar o controle de tração, tá ligado? No off-road bruto aqui Chegamos, rapaziada Nossa, eu vou afogar meu carro Ainda bem Que é bruto, velho Que é bruto, velho Aí, vamos lavar aqui as pedras Você tá maluco, mano? Se não fosse bruto, eu tava lascado Só bora, mano Só bora, mano Vamos lá Aqui é meio difícil de andar, mano Aí, galera Pra lavar a pedra, você apertar aí Tem que apertar espaço no verde aqui, ó Aí dá 10 pedras lavadas, tá ligado? Vamos nessa Ai, aqui eu acho que eu consegui por pouco, mano Que susto Aí a gente vem com a pedra lavada e coloca aqui no carro, mano 20 pedras lavadas, no caso Aí, ó, minha perneira furou Ainda bem que eu comprei mais Ó os caminhãozão chegando As F-250 Dá pra ouvir de longe, mano O barulho do motor é brabíssimo Tá maluco Me sobraram 5 pedras aí É, eu preciso de 10 pra lavar Então, partiu Fazer aí Os minérios agora, galera Eu preciso ir na fundição Fundição é perto do Detran, né, mano Ai, se apreenderem Meu carro, eu tô lascado, velho Bora Melhor coisa que eu fiz Pra investir nesse carro 4x4, velho Como é que eu ia Fazer um serviço pegado desse Com outro tipo de carro, galera Ia ser bem mais difícil, né, velho Maluco Eu tô na represa aqui, velho Caraca Eu tô perdido pra caramba Ainda bem que o GPS funciona Ó, dá pra ver a cidade toda, mano Caraca Vou tirar um... Mano, vou tirar uma foto pro Instagram Aqui, não tem nem como Peraí, deixa eu posicionar Meu carro Espero que ele não caia O que que a gente não faz por uma foto Já coloquei até uma hashtag aqui, ó De fundo A cidade tão distante Hashtag minerador Ai, ai, viu, galera Besteira, mano Mas aí, ó Ficou da hora a foto Foto Partiu agora Vamos continuar nosso trampo Porque eu esperei amanhecer Pra iluminação ficar melhor Pra tirar essa foto aqui Tô maluco E pessoal É, se estão gostando da série de Brasil RP aqui do canal Deixa o like no vídeo Pra me incentivar Pra me incentivar a trazer mais vídeos, beleza? E se você for novo aí E estiver vendo esse vídeo Se inscreva no canal Pra acompanhar, hein, mano Faz tempo que eu não gravo um roleplayzinho aqui, mano Acho bem legal Só que é bastante tempo, né, mano Pra gente conseguir fazer um episódio da hora, né, velho Único perigo que tem por aqui É o Detran me parar Por isso, depois que eu forjar meus minérios ali Eu já vou direto no Detran Pagar e PVA Tá atrasado o PVA E é caro Meu Deus do céu E eu já vou também tentar legalizar esse meu tubo Caraca, peguei um atalho aqui sem querer Chegamos na função Tem gente fazendo Dando uma fundida aí, mano Vem aqui, galera A gente vai pegar todas as pedras lavadas E colocar no forno, mano Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Tá, poxa É treta trabalhar aqui na função Vamos adicionar aqui todas as pedras lavadas Dá pra pôr de 10 em 10 Aí a gente pega mais lá e deixa aqui, tá ligado Vamos adicionar mais aqui, ó Vai acumulando, tá ligado, galera Ó 40 já Vamos lá Primeiro a gente tem que fazer isso Depois colocar o carvão Porque eu ainda vou explicar o lance do carvão aí Que tem que deixar na temperatura ideal Porque senão você perde minério, tá ligado É, galera Foi treta, mano Eu tive a ajuda dos meus amigos Christian Pra conseguir minerar Infelizmente ele não tá aqui hoje, mano E tive a ajuda também de um cara do Uruguai O gringo Que não sei se ele vai ver esse vídeo, tá ligado Mas o cara é zica demais E é um minerador profissional, tá ligado Brabo demais Ó, chegando as F-250 Caminhão do caramba Ó lá, aquele carinha que falou com a gente na mineração Última leva de pedra lavada aqui, mano Tá na mochila Vamos lá Cê é louco, véi Ó, coloquei dezão aqui Agora a gente vai colocar carvão Galera, carvão é um por vez E eu vou colocar sete aqui Pra começar a esquentar o Aparanoia Ó lá, o cara tá dando a dica pra vocês, ó Mil e cem mil e duzentos é a temperatura, mano Sim Ó o carvão descendo aqui Vai aparecer uma mensagem ali embaixo Ó, seiscentos graus, setecentos graus Novecentos graus Temperatura, mano Mil É, se coloco Mil e cinquenta Aí, ó Milzinho Agora eu vou de um em um aqui, galera Sim E aqui o minério vai sendo feito, ó Aí, ó Peguei aqui sete ferro Ó lá, ó Eita, subiu demais a temperatura Ai, que isso Tem que ficar de olho na temperatura, mano Ó, um ouro Vamos deixar descer um pouco a temperatura Aí eu coloco mais Ó, duas pratas Aí, meio duzentos a temperatura Tá ideal agora Ufa Eu acho que eu não perdi nenhuma pedra Dá pra perder pedra Se a temperatura ficar muito alta Pegamos um diamante bruto Da hora Ó, e é rapidinho aqui, galera Na função, mano Sem mistério Eu acho que eu não cheguei a perder Nenhuma pedra lavada Dessa vez, mano Temperatura tá em mil Assim que descer de mil Eu já coloco mais um carvão Temperatura baixa Vamos colocar um carvãozinho Humilde Aí, galera Só falta dez pedras lavadas, hein Fazendo elas Vai vir um diamante bruto Eu espero Fazendo elas aí A gente vai vender, mano Bora Ih, vai forjar mais não, mano Vou colocar mais no carvão Tá baixa a temperatura Novecentos graus Acho que eu não precisava ter colocado esse carvão Nossa, veio um diamante bruto Eu não falei Ah, isso, mano Partiu agora, fi Falou, rapaziada Falou, tamo junto Vamos lá Deixar os caras forjando Mano, tamo com o bolso cheio, hein Não podemos ser assaltados agora Ih, caraca Dedicado com o mano do golzinho Tá ligado Vamos lá, galera Pra gente vender isso daqui A gente vai Aqui, ó Mais uma chance Da gente ser preso Com o nosso carro Pelo menos Dentro do porta-mala dele Não tem nenhuma pedra preciosa Pra Pra ficar no pátio Já pensou As pedras preciosas Ficam tudo no pátio, velho Deixa eu tirar Esse controle de tração Aqui no carro Aí, agora A bruta vai Poder desenvolver na hora Desenvolve da hora Até demais, né, galera Cara, eu acho que dá tempo De ir no evento Hoje de carro, velho Agora é nove e meia Eu acho que o evento Começa nove e meia, velho Faz tanto tempo Que eu não entro na city Que eu não lembro O horário exato do evento Se é nove horas Ou é nove e meia Talvez eu vá no evento Das drifters Ih, olha lá Vou ser assaltado Parece carro de bait Tá ligado Mas não é não Ah, nem ferrando Que eu furei Ah Eu furei o radiador, galera Ainda bem que é perto Da oficina A venda de minério Aqui Ó, furei o radiador Coisa boa Cara, eu ainda não me acostumei A entrar nesse Nesse prédio Nesse prédio É um prédio verde Não é nem esse branco Que tá aqui do meu lado Eu fico meio perdido Ah, é bem aqui, ó Galera Próxima vez eu estaciono O meu carro aqui Vamos subir aqui Vender Ó, tamo com Duzentos mil E cinquenta e sete Vamos ver quanto Que a gente vai ficar, mano Vamos vender aqui, ó Com esse louco aqui, ó Aí o dinheiro subindo Aê, duzentos e sessenta e oito mil, mano Deu uns dez mil e pouquinho, galera Muito brabo, mano Ó, tem uma loja aqui O que que eu posso comprar? Ah, aqui não dá pra comprar nada É só lá no Walmart mesmo Já vou pegar esse dinheiro Tivemos um lucro aí De dez mil Tamo com mais É, dinheiro do que no início, né, galera? No início do vídeo de hoje Vamos pegar, então O meu carro E vamos consertar na oficina E depois vamos no evento de carro Talvez, mano Vou ver Deixa eu ver se já começou o evento O evento é aqui O evento vai ser nove e meia, né? É, o evento hoje é nove e meia, mano Deixa eu ver onde é a oficina Ó como a oficina é aqui perto, ó Galera, eu já estourei demais Esse radiador desse carro, mano Isso é louco Ainda bem que tem água ali pra vazar de monte, né? Que o radiador é grandão Então não vai aquecer tanto o carro Xiu! Tá sem vaga, hein? Vou colar aqui do lado O carro é treta de estacionar aqui, hein? Não consigo nem abrir o capô do meu carro, mano É muito... Muito grande Muito alto esse capô Calma lá Oi, Sandy E aí? Beleza? Ah, eu vou querer recuperar meu radiador aí Pra consertar Tô de boa Fica na áudio aqui É um martelinho Se der pra fazer um martelinho também Pra ver se para o barulho de virabrequim nela Tá enchendo o saco Nossa, o cara já chegou com o... O que tem aqui no gol, pê? Minilaria Olha esse camarada Olha essa Chegou a fatura aí? Tá esperando pra mim que tá meio lento Aí, agora sim Aí, obrigado Manda a fatura aí Aí, certinho Aí, valeu, viu? Obrigado Aí, galera Tamo pronto pra estourar de novo esse carro aqui Eita Pera, pera Deixa eu descer aqui pra não ir junto Opa, valeu Ai, ai Olha que carro foda, velho Olha esses aí, galera Que da hora Tá maluco, mano Muito foda mesmo, mano Agora eu não sei Se eu vou trabalhar Ou se eu vou no encontro É, galera Eu acho que eu vou trabalhar E, mano É, vocês viram aí O lucro que dá, né? Mais ou menos Com esse carro aqui Com uma picape, né? O trabalho de minerador Aí, já carimbaram o meu carro, mano Puta merda É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeozinho rápido aí Ô, meu Deus Esse cara vai ficar cheirando o meu carro Um pouco Faz nada Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera Se gostou, já sabe, né? Deixa o likezão aí Que ajuda muito mesmo E se você for novo no canal, mano E tiver curtido Se inscreva Para mais vídeos aí De Brasil A roleplay Beleza, galera? Trabalho do minerador aí Rende Mas É mó rolezinho, fi Agora eu vou voltar a trabalhar isso sim Então, eu vou voltar a trabalhar isso sim